2 milhões! É o preço do Bitcoin 2030? Ou será o número de habitantes da Eslovênia, o país mais crypto-friendly do mundo? Até poderia ser, mas não é. 2 milhões é o número de clientes cadastrados no mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina, e que agora chegou nesse número estratosférico de clientes. São 2 milhões de clientes que já têm acesso aos ativos mais inovadores do mercado. Mas com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. É por isso que o mercado Bitcoin decidiu melhorar ainda mais a experiência do usuário e renovou a plataforma para tornar ainda mais fácil comprar e vender ativos digitais. Embarca com a gente na nossa cripto-nave. A gente vai te levar para um passeio para conhecer como ficou a nova plataforma do OMB e descobrir esse mundo novo de ativos digitais que vai causar uma supernova no mercado financeiro. Tripulação da linha Use Crypto Space. Vamos iniciar a nossa jornada à nova plataforma do mercado Bitcoin. Nossa decolagem iniciará após a criação de uma conta que te dará acesso ao universo das criptomoedas e ativos alternativos. Se você ainda não tem uma conta no OMB, junte-se à nossa tripulação clicando no link que está na descrição desse vídeo. Se você já tem uma conta, é só fazer login normalmente. Bem-vindo a bordo, siga as instruções e boa viagem! Iniciando a nossa jornada na primeira parada, a gente já viu que tem muita novidade por aí. A barra superior mudou de cor e está bem mais clean. Tem agora um sininho onde aparecem as informações relevantes, lives, comunicados, novas listagens e até pendências que falta configurar na sua conta. Apareceu também um botão para baixar o app do OMB para o celular caso você ainda não tenha instalado. Tanto na versão para Android, quanto na versão iOS. E seguindo nosso trajeto, a gente avistou também o botão depositar, que veio para a barra superior. É nesse botão que aparecem os dados bancários do OMB para onde você vai transferir na sua conta bancária. E colocar o saldo na sua conta na plataforma. Lembrando que a conta de onde você vai transferir precisa estar no seu nome e CPF. O valor leva em média um dia útil para cair na conta, mas normalmente cai em poucos minutos. Depois que seu saldo entrou, você já está abastecido para se aventurar e decolar com as suas criptos por aí. E agora, a gente vai ligar o nosso estabilizador atmosférico e fazer a curva em direção à barra lateral. E essa é a região com as principais mudanças na nova plataforma. Aqui, você vai escolher qual ativo você quer negociar, um por vez. E se você quiser olhar todos os ativos disponíveis na plataforma, é só clicar no botão com aquela setinha laranja que vai abrir uma janela onde aparecem todas as criptomoedas, todos os ativos alternativos e todas as oportunidades disponíveis no mercado Bitcoin. Ficou agora bem mais fácil encontrar os ativos, tanto o cripto quanto os digital assets. Outra novidade é que agora você pode esconder o seu saldo. É só clicar naquele símbolo que parece um olhinho ali ao lado da opção escolher ativo. Isso ajuda muito a manter a privacidade durante a navegação. E o legal é que a opção que você escolher vai ficar salva para quando você relogar. Logo abaixo, também está disponível o saldo na cripto selecionada. Aqui, a gente está vendo o saldo em Bitcoin e valor em ordens dessa cripto. Abaixo, também vai aparecer o saldo disponível em reais e o valor em ordens em reais. Todas as infos nessa lateral abaixo do saldo são em relação à cripto escolhida. Aqui, a gente vai fazer o tour com o Bitcoin selecionado. Então, vamos seguir adiante para a próxima parada. Nessa região, a gente chega no ponto onde a gente pode negociar as nossas criptos de forma instantânea ou via painel de negociação. Se você clicar na opção comprar ou vender, vai abrir uma janela onde você pode gerar ordens de compra ou venda instantâneas, em que a ordem vai ser liquidada pelo preço e quantidade disponível naquele momento da compra. Ou você pode clicar na opção painel de negociação. Aí vai aparecer o livro de ofertas, onde compradores e vendedores ficam aguardando ordens que deem match com as suas. Nessa modalidade, a compra não é instantânea e depende de outra ordem liquidar a sua. Clicando naquele símbolo no canto superior direito, é possível ver o gráfico da oscilação de preços da cripto escolhida. Nesse caso, Bitcoin. E seguindo a nossa viagem, a gente vai chegar agora numa região muito movimentada da jornada, que é onde acontece todo o entre-sai de cripto na plataforma do mercado Bitcoin. É a região de movimentações. O primeiro item mostra o nosso extrato. Todas as ordens criadas com a cripto selecionada estão ali. E aqui, como está selecionado o Bitcoin, vai aparecer somente as movimentações em Bitcoin. E agora também é possível baixar num arquivo todas as suas movimentações. É só clicar naquele item ali em formato de nuvem, lá no canto superior direito da tela. Vai abrir uma janela, onde você seleciona o ano, e aí é só baixar um extrato das suas ordens. Mais adiante, aparece o botão receber. Esse botão é quando você quer transferir as suas criptos de uma carteira pra sua conta no mercado Bitcoin. E preste atenção nas informações de depósito na lateral direita. Detalhe pro envio mínimo de 0,005 BTC. Se for menos que isso, o depósito será descartado. Selecione a opção Estou Ciente das Infos e clique em Mostrar Endereço. Pronto! Vai abrir o QR Code ou a linha digitável do endereço. É só copiar e colar na carteira de onde você vai retirar os seus Bitcoins e mandar pro mercado Bitcoin. Lembrando também que os depósitos em Bitcoin levam três confirmações pra serem aprovados. Isso acontece por causa do tempo de processamento da blockchain do Bitcoin. E também por medidas de segurança. Três confirmações levam em média de 30 a 90 minutos, dependendo do grau de condicionamento da rede. Logo abaixo, em movimentações, nessa mesma tela, aparecem todas as transferências que você já enviou pro seu endereço Bitcoin na plataforma. E a próxima parada é a opção Enviar. Nessa opção a gente pode enviar Bitcoins pra uma wallet, nossa Cold Wallet, por exemplo. Vai abrir uma tela pra você colocar o endereço de destino. Lembrando que pra você transferir criptomoedas da plataforma, é necessário solicitar liberação de limite e cumprir com as etapas de segurança. Esse passo a passo é necessário pra aumentar o grau de segurança da sua conta. Lembrando também que a taxa de transferência é de 0,004 BTC. Como esse valor é em Bitcoin, ele pode mudar conforme a própria oscilação desse ativo. E atenção, envios de criptomoedas já confirmados não podem ser cancelados. Tem outra coisa que é muito interessante, é que se você transferir de uma conta do mercado Bitcoin pra outra conta do mercado Bitcoin, você não paga taxa nenhuma e a transação é imediata. No fim dessa mesma página também aparece o seu histórico de envios de Bitcoin. E a nossa última estação é a opção Converter. Aqui você pode trocar uma cripto por outra. E muito em breve a gente vai fazer um tutorial sobre essa ferramenta super prática pra agilizar as conversões. Por fim, qualquer dúvida, bug, problema de usabilidade ou sugestão, vá lá na aba Feedback, na lateral direita da tela. É através de lá que o time de User Experience pode fazer ajustes na plataforma com a sua ajuda. Chegamos ao nosso destino final. Esperamos que você tenha feito uma boa viagem. Sabemos que a escolha da exchange é uma decisão do cliente. Obrigado por escolher o mercado Bitcoin. Uma empresa membro da To The Moon Alliance. A comandante da criptonave, Carolina Souza, deseja a vocês ótimos trades e bons retornos com seus ativos. Para saber mais sobre o universo das criptomoedas, se inscreva no nosso canal arroba usecrypto e ative o sininho espacial. Dois FAs em automático. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.